E aí pessoal, aqui é o Matombair, bem vindo de volta, nosso multiplayer de Civilization muito louco. Eu acho que não foi isso esse jogo, acho que a gente devia ter pego mais um aí, porque... Tinha que ser 4 a 1. Aí eu acho que começava a ficar, mas na igualdade. Talvez, assim. Vai ter que ver, hein? É, talvez. Não sei se tudo depende, né? Meu Deus de laudade por Trump essa cidade. Cidade já tá de boa, Leon. Eu já tentei passar nesse inferno aí, fiz até aquele fortinho ali na frente pra ver se tancava alguma coisa, mas na hora que alguma coisa chegar ali morreu. Relaxa. Ali é campo minado, fi. Tchiska tá sentindo o poder aí do canhão de campo, corporação? Tô. Nem tô vendo, mas eu só ouvi o barulhinho aqui duas tropas. Tem range 2, né? Tem range 2. É que nem o arqueiro. Pode parar. Falando em arqueiro, tô chegando um aí. Tô vendo quem ia comentar isso agora. Sente o poder. Mas minhas cidades tão ficando sem eletricidade. Eletricidade? Que que é isso? É uma vela nova isso aí? É uma vela nova isso aí? É uma vela nova isso aí? Cara, o que 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 era o Vene é isso? Eletricidade, metade. Eletricidade, pô. Que 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 era o Vene é isso? Falando a verdade, a fabricazinha já tava elétrica lá por causa do carvão, mas... Que que é isso, metade? Caralho. O Void tem eletricidade ali em Roma. Ele tem eletricidade? Caralho, você tem eletricidade? Maluco, me dá um bocado aí, velho. Ai, votação. Hora, hora de fuder o metal. Ai, meu Deus do céu. Tá fácil direito. Agora, fazer o metal perder pontos de vitória de formato. Ah, vou botar tudo contra mim pra ver se eles me perdem 3 pontos e eu ganho 3. Eles me perdem 2 e eu ganho 3. Dei tudo anti-metal que dava. Metal, sabe qual que é o único arrependimento? Ah. Não posso fazer Aldenauce em você quando eu tô em guerra. Tá louco. Pode declarar paz, pra depois fazer Aldenauce. Aldenauce? Que isso? Denunciar. O quê? O que eu tô falando que vocês estão fazendo dinucionário? É que os inscritos vêm embaixo e falam, o que é esse Aldenauce que vocês estão falando aí? Aldenauce. O que é esse Aldenauce? 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 É. Tem mais votos pra distribuir aí. Vai distribuir tudo aqui. Ah, eu não quero dar os outros votos. Ai. E aí? E aí? Vamos ver. E aí? Eu acho que o meu erro foi não ter feito arqueiros. Eu devia ter mais arqueiros ali junto daquele lá. E se eu fizesse uma corporação de arqueiros, o negócio ia dar certo. Caralho. Isso é coisa de perseguição. Que isso? Meu Deus. Bota de fuga. É o quê? Você mandou um espião para algum lugar e ele foi pego no ato. E aí você tem a opção de tirar ele de lá. E aí você pode mandar ele de avião de volta. Só que aí tem mais chance dele ser capturado. Bom, espiou um inimigo e conseguiu escapar de sua cidade. Ah, eu roubei uma tecnologia de tiro, mas não sei. Roubou uma aperfeiçoamento de tecnologia, na verdade. Botou aí de gazar, meu carasso? Pois é, cara. Relaxa que agora ela cai de vez. Essa porra aí não tá rolando, não. Acho que eu vou fazer uma carta puta só pela trollagem. Ainda dá para fazer uma carta puta? Dá. Pelo menos para mim, né? É. Se dá, é porque você está nas tecnologias erradas. Deixa eu ver aqui. Aqui já sumiu. É o médico. Eu nunca vi ninguém usar o médico, é bom? Naquela situação ali de Ravena que eu estou, então em Realms Deep, é. Já não sei o que eu estou fazendo. Só estou clicando em botões. Relaxa. Aí, parece que nem eu. Estamos igual. Perdão a todo mundo que está assistindo. Só lamento. Você está ligado que a Ravena tem que cair, né? Bom, tecnicamente já caiu. Então está tudo certo. Não, tem que cair para o lado dele. Tem que ser mais específico, né? Porra, porra. Porra. O Metal pegou o bagulho aí. Putz, fodeu. É, eu tenho 11 emissários. Nem fudei, né? Pega aquilo de volta. Você tem 15, eu acho. Mano, nem tem. Tenho 18, irmão. Ah, eu tinha 15. Eu passei para dançar. Tá certo. E aí, eu tenho 15 minutos. O que é isso? O que é isso? Olha, sem condições Estou só me matando aqui e as defesas do metal não caem É essa a experiência Eu não sei, tem horas que eu não entendo Quando que a unidade ataca direito o prédio O void mesmo pode suicidar a unidade Eu lutei direito Eu mando a unidade pra atacar, mas ela entra na cidade É a questão do movimento, assim, pegar o jeito do movimento Se eu fizer um quadrilheme eu consigo virar o jogo? Vai, é igual a catapulta do Kratos Bora lá Kratos, já sei A gente vai usar a corpuração Você coloca o catapulta em cima do quadrilheme E a gente vai pra capital dele Nossa, tá de brinquedo Nossa, tá de brinquedo O que? Quanto que você roubou a cidade do México, o void? Hein? Roubei Não, isso ele fez propostamente Porque tem 16 emissários Essa faz tempo Foi umas 12 emissários Foi umas 12 emissários Foi umas 12 emissários Olha lá! Não, velho Era pra mandar o cara pra dentro da cidade Fiz o curaçado Agora eu tô me sentindo o rei dos mares Pelo menos em algum lado eu tô ganhando as coisas aqui, ó Batei uma caravela Caralho Foda, hein? Foda, hein? Estou decidido na terra, hein? Pô, mas a... Fiquei no mar lá e falei que haja luz aí Pum! É caravela Fuuu Fazer uns... Fazer uns... Um... O engenheiro militar, ele faz o que mesmo? É isso Entre outras coisas É... Ele faz um negócio legal É... Ele faz um negócio legal Metal, você tá com fantaria, velho Putz... É, os carinhas da segunda guerra aqui É então, blobacinha, essa talvez seja uma boa, hein? Em minha defesa, acho que é da primeira guerra Segunda guerra virá, hein? Ah... É esse aí não é ainda? Qual que é a fantaria da segunda? Deixa eu... pera aí Ajudou horrores, mental Cara... Cara, eu vou fazer legião mesmo Caralho Desiste da vida, vai ser na spam de legião Não, pelo menos faz rápido Vai morrer tudo mesmo sem bater, então? Qual a diferença? É isso aí Estão preparando um lombo pros mísseis? Hum? Estão preparando um lombo pros mísseis? Ixi Eu sei que se eu conseguir botar uma legião dentro da cidade Eu ganho um bolo de cultura que talvez faça vitória cultural Ela vira uma legião urbana Ha 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 Leivante Ha 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 Muito engraçado Parabéns Eu sei Acho que o metal vai invadir minha cidade daqui daqui a pouco Caralho, eu to vendo terrenos aqui pro... Assim, é... Não vai rolar por enquanto Eu tenho um outro fronte aqui que tem dois player Um monte de cavalo e eu to... Aí eu to segurando por enquanto Matando tudo É, aí eu to com um monte de tanque Ah, deixa eu ver Estou segurando com vários tanques Que bomba soltou Eu to apropelando os cavalos aqui, passando por cima deles Passando de Helm Zip, sempre subindo e descendo Eu vou comprar aqui um construtor Na real vou comprar também Um comerciante no próximo dia Isso tudo é culpa da abandonância do Waka Não tenho dito Certeza Hum A aliança de vocês já subiu pro nível 2? Não sei nem como olha isso Vocês já conseguem ver o território um do outro? Não Não Acho que é só os dois Chesco Porque a aliança deles com você é diferente Agora isso nem sei se tá rolando Deixa eu ver Tem que refazer a amizade e depois refazer a aliança, não é isso? Isso Onde eles? Eita... Você não fez isso? Só esperando ver se alguém me atacava Porque eu já tava com a promoção pronta Você foi e atacou Fala, legiões. Vocês conseguem. Ah lá, eu posso fazer catapulta lá em puteoli. Tá tirando? Falei. Agora vai ser legião e catapulta. Caralho, é isso do antigo. Tirei do push do talk aqui, já tinha tempão que eu já não falava com a gravação. Tô só falando com vocês então. Então é vida. Agora a gente fica todo mundo quieto só de zoeira. Eu só acho que vocês deviam fazer uns comércios comigo, que eu tô precisando de ouro. Ah. Ah, mas você declarou guerra agora. Pois era. Eu declarei guerra? Declarou sim. Comigo foi. Comigo foi, sim senhor. Ah Metal, sai daqui, me devolve o meu construtor. Aqui o Metal tá roubando as cidades. Lá, Latissa, você tá pegando os construtores pra fazer upgrade na cidade. A gente tá pegando os trabalhadores da Tias que vão usar contra nós, tá ligado? Ele tá quase invadindo a cidade minha daqui a pouco. Que humilhação, minha gente. Nunca me senti tão humilhado na minha vida. Três pessoas. Mas... Não, whatever. Enfim, meu terreno aqui tava muito bom, velho. Eu até falei no começo do vídeo. O Victor sempre tá bom. É, tá sempre bom. Meu terreno tá bom. Vou me matar ali nos negócios com o Metal. É, eu tô assim já, tô nessa vibe faz um tempo já. Vou botar um zoológico aqui, vou me enfiar ali na jaula. Meu Deus, mas vocês roubaram o Gazagama de novo, Kratos. Larga, tira a mão. Não, cara. Para com isso, mano. Você tá querendo só pro save, vai ter que dividir. É. A coisa mais emocionante desse save tá sendo a disputa pela cidade. Pela cidade também. É disputa pelo estado. Relaxa, Kratos. Tá chegando aí o meu legionário. Essa legião urbana. O Metal tá me atacando. Por diante sim. Tinha que fazer um mod cheio de coisas assim. Só pra zoeira assim num civil algum dia. Tipo, legião, você chega lá e faz show de rock. É. Uma skin, né? Era pra ter skin das tropas. Olha lá. Legião com roupa de roqueiro. Olha aí, ó. Ideia Stunks, hein? Dá pra fazer um jogo assim, Metal. Olha lá. Cadê meus comerciantes, Metal? O que que você fez com ele? Eu não fiz nada. Eu juro. É, eu nem tô vendo comerciantes. Nem tô vendo comerciantes. Tinha que a gente tinha passado turno antes. Daí só foi o end turn. Começou a explodir tudo. Eita, preola. Passaram uns tornados. Olha lá. Respirou. Salvei. Culpa dessa desgraça desse construtor. Porque quando tava atrelado, eu não conseguia andar mais do que o construtor conseguia andar. O construtor tá assim arrastado e falou, eu vou me sacrificar aqui pela minha pátria. E já pegou de novo. Relaxa. Sacrificou à toa. Ainda vai dar trabalho. É, eu tô fazendo zoológico em todas as cidades aqui, me colocando dentro. das galas. É que vai melhorar. É, esses grandes general do Kratos tá muito bom. Porque tipo, quando eu encosto neles, eles devem voltar lá pra Tiver ou sei lá, alguma outra cidade ali no meio. Então até eu quero trazer de volta. Ah! Eu tenho tantos aqui, mano, que eu não tô nem preocupado. Pense pelo lado bom. Vai ser tudo uma grind, tanto que andaram. Tá, eu vou deixar a legião defendendo aqui. Você não vai destruir ela, obviamente, né? Porque você é fã de legião. Posta, cliquei sem querer. Metal, vou atacar minha cidade. Tá facinho, eu fico. Tchau. Véi, sem tecnologia não tem como avançar isso. Não tá dando. Não. Com tecnologia também acho que não, mas... Tem uns bônus loucos ali rolando, mas... Sem tecnologia não dá não. É, Helm's Deep tá muito... É muito impossível você passar por ali, por aquele lugarzinho. É, agora o negócio do Kratos ali passar... Chegar por baixo em mains... É... Teria dado certo se fossem umas cavalarias. E ainda assim... É, umas cavalarias e umas bombarda, vai. Que coisa, né? Pena que não é. O metal vai destruir minha cidade? Não basta tudo, ainda tem desastre. Que tal você matou a legião? Cara, não dá dano nessas desgraças. É impressionante. Entre outras coisas. Muss, til OK. A怪 ouve... Escuteado. 后 anyway. Tch the sciences right out. O escapacred time... Dumped rations right. Todo ele que sabe, PRISisation, Porque um pacotero... Tch lá, Tudo aquilo, Tch lá, Antes então. Já ouviu A beta serrata... Quero participar do multiplayer também. Eu tô com uma carta que provavelmente vocês não estão também, uma carta importante, chama Unidades recebem 50% menos de redução de força de combate por estarem feridas. Nossa, que seu pé. Ah, apesar que eu não vi se você tem dois aqui no negócio. Ah, não. Se for pro bem da nação, de qualquer um. Acho que não vai ser muito pro bem. Tem mais uns cavalinhos, cadê mais cavalinhos? E aí E aí E aí Mandei o mosqueteiro da cidade de estado atacar a infantaria aí, mas nem arrangou. Mosqueteiro é... Opa, o Kratos agora tá com o Cossaco. Cossaco, unidade única. Talvez faça alguma diferença lá em cima. Talvez, não e talvez. Não bota muita... muita esperança não. Metal acabou com a minha cidade. Ainda tem cidade? Nossa, eu tava com 500 de poder militar, agora eu tô com 169, morreu tudo. Engraçado, isso aí não significa muita coisa. Diz a lenda que eu tenho dos 686, ele tem 740, mas não, nem fudendo. É porque você tem muito mais quantidade, eu tenho qualidade, eu tenho menos tropas. Praticamente meu exército inteiro tá em Ravena e 3 unidades lá em Memphis e agora 2 em Mainz. Literalmente. Eu não tenho mais nenhuma unidade assim no meio do meu território. Eu tenho, quer ver, 1, 2, 3, 4, 6, 6 unidades lá em Ravena, 3 perto de Mainz e 3 em Memphis. Aí eu vou olhar lá a Realms Deep e eu vejo arranha-céus, um posto de petróleo, uns carros passando e eu falo, ah, entendi. Eu perdi uma cidade. É a primeira, relaxa. Relaxa, relaxa nada. E outra coisa, as minhas unidades, elas são corporações, por enquanto. Daqui a pouco vão ser exércitos. É, que basicamente você usa 3 unidades pra... Duas unidades pra formar uma e depois mais uma pra formar uma. Então no total fica 3 unidades pra formar uma. E aí isso aumenta absurdamente a força delas. Se é roubada, eu não sabia que existia esse metal. É, tá aí outra parada. Mas como é que você faz a corporação? Você coloca duas unidades, uma do lado da outra. São iguais. E aí vai ter um botãozinho, duas estrelinhas, ó. Se você for ver lá em Ravena, não sei se vocês conseguem ver. Eu acho que não posso fazer isso aí não. Hã? É que as duas estrelinhas em cima. Eu acho que eu não posso fazer isso não. Isso, as duas estrelinhas em cima da corporação. Você libera isso em... Acho que é no cívico de... Nacionalismo... Nacionalismo. Cívico de nacionalismo na área industrial. Aí lá pra frente você desbloqueia o... O outro cívico. É, não tenho mesmo. Eu tenho, na verdade. Eu vi ali, mas eu não sabia que era isso. Aí ele vai puxar a outra unidade pra cima da que você selecionou primeiro. Tinha uma coisa que eu queria fazer antes. Tinha uma coisa que eu quero fazer antes. Vou sair da outra unidade pra você... Isso, eu quero falar. Mas... Tchau. E aí, bárbaros? Bárbaros, você está falando da gente ou do bárbaro? Não, aqueles lá do norte até agora. Enchendo os para covar. Graças e respeito, a gente é índio. Tá certo. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado, até a próxima e falou!